Música Amigos que nos acompanham no Decolar Mato Grosso, mais uma vez estamos sobrevoando e vamos mostrar mais uma cidade desse grande estado do Mato Grosso. Estamos neste momento sobrevoando a cidade de Novo São Joaquim. A cidade de Novo São Joaquim fica aproximadamente 488 quilômetros de Cuiabá, uma cidade que foi emancipada no dia 13 de maio de 1986, tendo uma área em todo o seu município com 5.035 quilômetros quadrados, com uma população de mais de 6 mil habitantes. Eu vou sobrevoando neste momento esta cidade e vou comentando com vocês, vocês podem ir observando pelas imagens e vendo a aproximação neste momento que vamos cruzar a vertical de Novo São Joaquim. Nós podemos ver aí pela imagem que é uma cidade totalmente cercada em seu município pela pecuária. Tenho grandes amigos em Novo São Joaquim e quero dizer a vocês que foi a cidade que eu fui registrado. Na verdade eu não nasci aí em Novo São Joaquim, mas fui registrado nessa cidade. Então, minha naturalidade é Novo São Joaquim. É um prazer imenso estar sobrevoando esta cidade, sempre passo aqui por cima. E hoje eu poderei estar mostrando para você que mora em Novo São Joaquim, você que já morou aí, tem muitas histórias nesta cidade. Quero desejar a todos vocês um feliz 2020, um grande abraço a cada um dos meus amigos que me acompanham no Decola Mato Grosso. Comandante José de Souza, para o Decola Mato Grosso. Comandante José de Souza, para o Decola Mato Grosso. Comandante José de Souza, para o Decola Mato Grosso. Comandante José de Souza, para o Decola Mato Grosso. Comandante José de Souza, para o Decola Mato Grosso. Comandante José de Souza, para o Decola Mato Grosso. Comandante José de Souza, para o Decola Mato Grosso.